Eu sou Thaleson Gomes Ferreira Hoje eu vou demonstrar uma técnica muito eficiente para vocês Eu vou chamar um parceiro de treino do Guilherme Santos De campeão mundial Visão perna da frente Visão perna de trás Visão de luta A ocupação diretamente com visão no rosto Começou Visão Sempre usando o calcanhar É muita equilíbrio para o calcanhar Começou Visão com o calcanhar no rosto Novamente Visão com o calcanhar no rosto No rosto Visão com o calcanhar no rosto Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal No rosto! No rosto! No rosto! No rosto! Nu-tei-a! O que é isso?